Gente linda do meu Brasil, eu sou JP e você está no canal da JPL Brasil. Tempos de pandemia, sem poder viajar, sem poder sair. Mas aqui na JPL Brasil você viaja nas páginas da revista Avon. E dessa vez você vai viajar lá para a África do Sul. Com vocês, a revista Avon da África do Sul. Um grande abraço, fui! Tchau, tchau! 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 Tchau!